Olá, meus amados! Hoje é o nosso terceiro dia da novena de São Luís e Santa Zélia Martã. Uma novena tão bonita que fala sobre a riqueza do sacramento do matrimônio, a riqueza da família, hoje em dia é tão desvalorizada, mas eles nos mostram que a família é canal de santidade e que o matrimônio é canal de santidade. É caminho de santidade para cada um de nós que escolhemos esta vocação maravilhosa do matrimônio. Eu sou esposa, tenho meu esposo e nós precisamos incentivar os esposos a rezar esta novena, a pedir a santidade da família, a união, a perseverança. Então façamos juntos hoje o terceiro dia desta novena tão linda. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Luís e Zélia Martã nos ensinam uma compreensão do amor a partir de nossas provações e doenças. Os santos Luís e Zélia intercedem por nós para que em nossa verdadeira oferta possamos nos tornar portadores de água para limpar as feridas daquele que deu tudo por amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Oração final para todos os dias Oração aos santos Luís e Zélia Martã Santos Luís e Zélia Martã Após sentirdes o desejo de vida religiosa, ouvistes o chamado do Senhor para a vocação do casamento. Sois os pais sem igual de quem vossa filha, Santa Terezinha do Menino Jesus, fala. Os afortunados pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Tereza, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas para o Monte Carmelo, e dos quatro filhos, tirados de vosso afeto na juventude, Helena, José, João Batista e Melânia Tereza. Destes toda a glória a Deus, através de vosso trabalho, humilde e paciente, do compromisso com os pobres e de vossa vida familiar. Onde reinava a felicidade de amar e ser amado, vivestes a vida cotidiana concretamente, através das alegrias e tristezas de vossa existência. Amai-nos como a vossos próprios filhos, com o coração de um pai e o coração de uma mãe, porque sois amigos de Deus. Ouvi nossa oração e nosso pedido. Faça agora o seu pedido. E intercedei por nós, junto a Deus Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, a graça do Espírito Santo. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.